é só vem buscar mais um pouco de peixe tem atenção lá também baixa a mão tem que baixar mão porque pessoal vai morrer de qualquer jeito aí só fica a parada ele dá a volta lá e aí vem pegar mais um pouco aqui pessoal já pegaram os 200 quilos hoje e vem pegar mais um pouco que não tem jeito a gente não fazer isso aqui não tem lugar para sol para soltar pessoal para pegar isso levar para salvar pode dar a volta então vem pegar mais um pouco os meninos aí vai sair aqui ó ela vai enganchar em algum lugar aí viu só aí tu vai ter que ir lá para aí para aí agora tu pode soltar aí não tem problema não sai não passa mais não vai soltar os dois agora vai devagar em ver onde aqui aí pode vir aqui daqui daqui só de cima aqui por dentro ou por fora é melhor né fora ele tá aí ó mais ou menos onde é que essa boia aí ó lá na frente lá ó aí ó na quarta aí mais ou menos tá aí para frente pode vindo ó levanta devagar você vê como é que sair só levanta que eu que sai achou lugar levanta devagar para não é só levantar sua rede que eu tô com sai não vem agora para cá o moço quando fez uma força ontem aí não saiu deixa a mão baixa legal pera aí agora para para aí deixa só vim tem peixe mas é muito peixe e olha pega chumbada aí debaixo aqui que tem que arrastar chumbada senão o peixe passa chumbada sempre a chumbada na frente aí vem 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 os dois encontro dois um outro aqui abaixa bem a mão viu baixa bem a mão e vem trazer traz aqui agora cada um puxa uma boia e eu puxo a chumbada viu mas aí vocês puxam mais devagar que eu eu tenho que ser primeiro que vocês dois pode ficar de boi só só deixa eu pegar um pouco primeiro é pesado demais aqui embaixo e pode ficar de vagabundo pode ficar de vagabundo aí você é o seu mais dela você não tem peixe demais devagar 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 porque aqui tá pesado e aí e aí ele fica pesado devagar e aí 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 e entra ali no meio por um pouco a rede para lá então por dentro dela do cordão acumbada aí o que também dá a gente vai começar a catar para mim melar todinho o pessoal já vim só filmar não quero me melar e aí dá para ir pegando aí e na tensão pessoal isso aqui era uma lagoona grandona até lá embaixo lá mas secou não tem jeito e vai todo ano é assim pessoal todo ano isso aqui vira isso todo ano isso aqui vira isso e vamos catar a vontade que não tem o que fazer a tarde a gente vai tentar pegar para soltar no tanque particular a tarde ouviu tem muito agora hein era uma caixa mesmo então se o rebote pudesse vir do lado aqui agora tem que adiantar para o peixe não morrer e aí para ele só para o peixe deixa eu ver o bê do céu é eu tenha filé é pouco E aí